Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender como estudar matemática para o concurso da ESA 2020? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. É o nosso episódio, mais um episódio do nosso Netflix MPP. Olha aqui, como estudar matemática para a ESA 2020 parte 3. É mais um episódio e nesse aulão de hoje vamos aprender todos os meandros, vamos acabar, melhor dizendo, com todos os meandros que cercam a função do primeiro grau. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia sobre função do primeiro grau, baixe o material da aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Energia lá em cima. E vamos lá. Olha que depoimento bacana, pessoal. Muito legal esse depoimento da marca. Gente, pelo amor de Deus, que ela quis dizer, este professor Marcão é sensacional. Não tem como não aprender sério. Obrigado, professor. Estou amando a matemática. Marta Terezinha Barbosa Sugari. Marta, muito obrigado a você por esse depoimento. Sensacional. Olha aí, como a gente fala aí nas aulas. É muito legal isso daí, pessoal. Estamos aí impactando de uma forma muito positiva a vida dos nossos alunos. E eu tenho certeza que se você seguir passo a passo tudo o que falamos aqui, em outras palavras, seguir o método MPP, com certeza o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. E claro, pessoal, a antecipação aos estudos faz toda a diferença. Sabemos que o concurso da ESA vai rolar só ano que vem, mas esse é o erro que o aluno comete, deixar para estudar nas vésperas da prova. Ainda mais a ESA, que é um concurso, um conteúdo bem extenso, principalmente na parte de matemática. Legal? Então, vamos juntos nessa caminhada. Essa é a parte 3. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a parte 1 e a parte 2. É só você clicar aqui embaixo. Vou deixar aqui o link dos vídeos para você clicar. Você que perdeu a parte 1 e a parte 2. Dá uma olhadinha aqui embaixo, que com certeza vai acrescentar muito aí nos seus estudos. Cada sábado, vamos escolher um assunto e vamos passar de uma forma bem sucinta a teoria dentro dos próprios exercícios. Legal? Então, vamos lá. Caneta e papel na mão. Está aqui, sem mais delongas. Deixa eu fazer aqui a transição. Vamos lá. Acabou o oba-oba. Agora é de verdade. E vamos lá, pessoal. Simbora. Qual é o assunto da parte 3, Marcão? Como eu falei lá no início. Função do primeiro grau. Cada semana, vamos abordar aí um assunto. Mas vamos fazer também uma enquete. Queremos saber aí qual é a sua opinião. No final dessa aula, eu vou dar aqui duas opções e você vai escolher uma. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Está aqui a minha rede social. Passou aí a do Renato. Essa daqui é a minha. Troca o like e siga de volta. Vá lá no Instagram. É muito fácil. Estou num débito aí porque são muitos alunos, mas, na medida do possível, eu vou respondendo aí a todos. Beleza? Agora, chegou o momento, pessoal. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Está aí a nossa primeira questão. Função do segundo grau em exercícios. Vamos lá, pessoal. Está aqui. Questãozinha que já caiu na prova da ESO. Sejam funções reais dadas por F de X e G de X. Se M, presta atenção aqui, se M é igual a F de N, então G de M vale... Então, pessoal, vamos lá. Deixo até eu aparecer aqui. E eu quero que você anote isso no bate-papo. Vamos lá, para cima deles. Função rima com substituição. Escreve isso aí no bate-papo. Vamos lá. Função rima com o quê, pessoal? Com substituição. A base, a ideia básica das funções é essa. Substituição. Então, função rima com o quê? Com substituição. Olha que legal, pessoal. Vamos lá. Quebrando agora a questão, sem trocar muita ideia. Ele fala o seguinte para a gente. Que M é igual a F de N. Então, como é que eu vou descobrir o valor de F de N, pessoal? Muito simples. Eu vou usar a função F de X, que é essa daqui. Aonde tem o X, eu coloco o N. O N não está no lugar do X? Então, aonde tem X, eu coloco o quê? O N. Então, vai ficar 5N mais 1. Então, qual é o valor de F de N? 5N mais 1. Função rima com o quê? Com substituição. Então, aonde tem o X, eu coloquei o N, não é isso? Só que esse cara é igual ao M. Ele fala isso lá em cima para a gente. Então, M não é igual a F de N? Então, em outras palavras, M vai ser igual a quanto? A 5N mais 1. Aí, eu já estou com 70% da questão. Olha aí. Função rima com o quê? Com substituição. Eu quero saber o valor de G de N, não é isso? Só que agora, a função que eu estou analisando é a função G de X. Então, aonde tem o X, eu coloco o M. M de Maria. Então, vai ficar 3M menos 2. Só que acompanha aqui o raciocínio. Qual é o valor do M, pessoal? O valor do M, né? 5N mais 1. Então, eu vou substituir ali de novo. Como é que vai ficar ali a substituição? G de M vai ser igual a 3, que multiplica 5N mais 1. Por que eu fiz isso? Para ficar tudo em função do N. N de navio. Aí, pessoal, sem mais delongas, fazendo ali o cálculo, ficaríamos com o quê? Vamos lá. Cliquei aqui a distributiva. Vai ficar 15N mais 3, cabeça de gelo, para não errar a continha. G de M vai ser igual a matemática básica. Letra com letra, número com número. Vai ficar 15N. E aqui vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. Então, pessoal, G de M corresponde a quanto? A 15N mais 1. Olhando lá as opções, vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da ESA 2020. Então, pessoal, pegaram aí a visão? Você pegou aí a visão? Qual é a jogada? Função rima com o quê? Com substituição. Então, você vai substituindo e no final, com certeza, você vai chegar no resultado. Então, gabarito dessa primeira questão, que caiu na prova da ESA, letra A, e passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Simbora. Agora, é uma questãozinha onde ele pede a soma dos coeficientes da função, o coeficiente angular e o coeficiente linear, que seria o A e o B. Então, vamos lá. Sejam A e B números reais não nulos e F uma função de R em R definida por F de X igual a A e X mais B. Sabendo que o gráfico de F de X é uma reta, então, é uma função do primeiro grau, que passa pelos pontos 2, 7, 5 e 13, é correto afirmar que A mais B é igual... Então, probleminha, né? Muito batido aí que cai em prova. Precisamos encontrar a equação da reta. Em outras palavras, a função do primeiro grau. Então, qual é a forma de uma função do primeiro grau? Já deu até para a gente aqui. F de X é igual a AX mais B. Sabemos que Y é a mesma coisa que F de X. Então, eu poderia representar aquela equação, aquela função, né? Melhor dizendo, na forma Y é igual a AX mais B. Seria a mesma coisa. Então, pessoal, para matar essa questão, precisamos encontrar aqui o A e o B. Como é que nós encontramos o A e o B? Vamos lá. Com certeza você aprendeu a resolver esse tipo de questão, deixa eu até voltar aqui, fazendo um sistema. Não está errado. Você vai utilizar aqueles dois pares ordenados, vai substituir, e vai cair no sistema. Está errado? Não. Só que, na minha opinião, é muito trabalhoso. Então, qual é o bizu? Vamos passar aqui para você o método. Pega a visão. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Qual é o método MPP aqui? O A. Como é que você vai encontrar o A? O A, que é o coeficiente angular, é o nomezinho de batismo dele, ele é encontrado através de uma razão. O A nada mais é que a diferença dos y sobre a diferença dos x. Então, quem é o A? O A é uma razão. Razão é uma divisão. Beleza? Então, o A, aqui, o A, ele é dado por uma razão. E é a diferença dos y sobre a diferença dos x. E o B, você já vai entender tudo isso. E o B? Como é que nós encontramos o B? Está aqui. Vamos encontrar o B através de uma substituição. Vamos encontrar o B através de uma substituição. Agora, colocando em prática, o que significa o A? A diferença dos y sobre a diferença dos x. Pô, Marcão é loucaço. Vamos lá. É muito simples, pessoal. Diferença dos y. É um par ordenado, correto? Então, você vai pegar o y de um e vai diminuir do y do outro. Não é isso? Diferença dos y. Você vai pegar o y de um e vai diminuir do y do outro. Então, 13 menos 7 vai dar quanto? 6. E a diferença dos x, Marcão? Você vai pegar o x de um e vai diminuir do x do outro. 5 menos 2 vai dar 3. Está aqui. Então, A é a diferença dos y sobre a diferença dos x. 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. Encontramos o A. Agora, qual é o formato da nossa função? Vai ser 2x mais B. Porque já descobrimos o valor do A. Agora, para descobrir o B, pessoal, eu vou utilizar uma... Eu vou aplicar uma substituição. Aí, pode ser qualquer um dos pares ordenados. Vou até apagar aqui. Pode ser qualquer um dos pares ordenados. Eu posso escolher o primeiro ou eu posso escolher o segundo. Vou escolher aqui o primeiro. O que significa isso daqui, pessoal? Quando o x é 2, o y correspondente vale quanto? 7. Quando o x é 2, o y é 7. Então, vai ficar aqui. 7 é igual a 2 vezes 2 mais B. função rima com substituição. Aí, tranquilamente, eu vou resolver aquela equação ali. Vai ficar 7 igual a 4 mais B. B vai ser igual a 7 menos 4. 7 menos 4 vai dar 3. Então, pessoal, para finalizar, qual seria o formato da minha função? y igual a 2x mais 3. Como ele quer a soma do A e do B, vai ser 2 mais 3, não é isso? Quanto é que dá 2 mais 3? 5. Cabarito. Entrar. Então, pessoal, é uma técnica e com certeza você leva menos tempo do que se você fizesse o sistema ou até mesmo o determinante, que são as duas aplicações matemáticas que você poderia usar para resolver essa questão. Ou por determinante ou por sistema. E aqui usamos apenas o método MPP, que com certeza vai fazer toda a diferença na sua prova. legal? Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Vamos lá. Simbora. Olha aí, pessoal. A lei de formação... Olha aí a próxima questão. A lei de formação da função cujo gráfico está representado abaixo é... Então, vamos lá, pessoal. Simbora. Agora, ele está me dando o gráfico, correto? Qual é o formato da minha função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau tem esse formato aqui. Y é igual a X mais B. Beleza? O B. No gráfico... Agora, eu estou falando do gráfico. No gráfico, o B é sempre aonde, é o local onde a reta toca o eixo Y. Aonde ela está tocando o eixo Y? No 3. Então, eu já sei que o B é 3. Então, a minha função já teria esse formato aqui. Simples assim. Só que função rima com o quê, pessoal? com substituição. Não é isso? Eu posso pegar esse ponto e substituir aqui e encontrar o A. Não é isso? Aqui. Quem seria esse ponto aqui? Seria o X valendo 2 e o Y valendo menos 1. Então, eu vou pegar esse par ordenado e vou jogar aqui na função. Então, quando o Y é menos 1, opa, o X correspondente vale quanto? 2. Então, vai ficar menos 1... Caramba! Se esmeica a vida. Vai ficar menos 1 igual a 2 A mais 3. Letra de um lado, número do outro. É isso? Então, vai ficar menos 4 igual a 2A. A vai ser igual a menos 4 dividido por 2. A vai ser igual a menos 2. Perfeito. Descobri aqui o valor do A. É isso? Se eu descobrir o valor do A, eu já tenho a função. Se eu tenho o A e tenho o B, eu tenho a função. Então, a minha função ela teria esse formato aqui. Y é a mesma coisa que F de X. É igual a menos 2A opa, o inimigo agindo aqui. Deixa eu fazer aqui bonitinho para não embolar o meio de campo. O A vale quanto? Vou separar aqui. menos 2. E o B vale quanto? 3. Organização. Tudo é organização. Se eu tenho o A e o B, eu tenho a função. Minha função vai ser igual Y igual aqui AX mais B. Então, vai ficar menos 2X mais 3. Só que Y é a mesma coisa que F de X. Então, olhando ali as opções, qual seria o meu gabarito? Letra C de casa. Legal? Pessoal, a ideia da função, qualquer que seja ela, é sempre essa. Substituição. Legal? Função rima com substituição. Legal? Então, passamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. Um vendedor olha aí. Um vendedor recebe um salário mensal composto de um valor fixo. Agora, tem uma interpretação de R$ 1.300 e uma parte variável. Agora, vamos descobrir qual seria essa parte variável. A parte variável corresponde a uma comissão de 6% corresponde a uma comissão de 6% do valor total de vendas que ele fez durante o mês. Beleza. O salário mensal desse vendedor pode ser descrito por uma expressão algébrica F de X em função do valor total de vendas mensal representado por X. A expressão algébrica F de X que pode representar o salário mensal desse vendedor é... Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, como é que ficaria essa nossa expressão algébrica? F de X seria igual ao valor da comissão ao valor da comissão mais os 1.300. Sim ou não? O valor da comissão mais os 1.300. Perfeito. Como é que a gente calcula o valor dessa comissão? O valor da comissão. O valor da comissão, pessoal, é 6% do total. Se o total é X vai ser 6% de X só que 6% é a mesma coisa que 6 sobre 100. Beleza? Então, vai ser 6% de quanto? De X. Então, o valor da comissão é a mesma coisa que 0,6... 0,06X. Beleza? Então, a minha função do meu salário mensal seria 0,06X mais 1.300. 1.300. Deixa eu melhorar isso daqui que cortou. Então, para a gente finalizar, vou colocar aqui para vocês a função do meu salário seria 0,06X mais 1.300. Agora sim. Então, olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? letra A D aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Mas não vai embora, não. Primeiramente, você que chegou até aqui, comemore mais um aulão para a conta. Essa é a nossa série de vários aulões. Agora, os aulões são separados por assunto. Esse de hoje foi de função do primeiro grau. Vou colocar o link aqui embaixo da parte 1 e da parte 2, caso você tenha perdido, para você poder acompanhar. É o Netflix MPP. Agora, todo sábado, vai ter uma aulinha em exercícios. Sempre mostrando na prática para vocês. Beleza? Os assuntos, vou fazer aqui uma enquete aqui com vocês. Vou te dar aqui duas opções. Aí, você coloca no bate-papo qual a sua preferida. Você prefere uma aulinha de função do segundo grau ou uma aulinha de função exponencial? Coloca aí no bate-papo, tá? Aqui no bate-papo do vídeo. Tá legal? Quando o vídeo vai terminar, vai acabar aqui a live, aí você deixa lá nos comentários do vídeo. Função do segundo grau ou função exponencial? Fica aí. Fica aí a sua escolha. Se tiver mais comentários o assunto, vai ser o assunto da próxima aula. Tá legal? Você escolhe. Aí, eu vou falar. Você pediu. Nós atendemos. Ah, Marcão, quero, sei lá, geometria, quero para o... Calma. Calma. Tá? A escolha é essa. Hierarquia. Tem que aprender. Dei isso aí na vida militar. Te dei duas opções. Função do segundo grau ou função exponencial? Cal. E, claro, né? Tá aqui a solução para o seu problema com a matemática para a ESA. Tá aqui. É o nosso curso da ESA 2020. E esse curso tá com quatro bônus. Colocamos aí algumas novidades. Um curso de exercícios, resolução de provas de história. tá aí no seu curso como bônus. Aumentamos a quantidade de simulados. No curso anterior tínhamos 13 simulados. Nesse curso já passamos para 23. Enfim, entre outras coisas. Quer saber tudinho sobre esse curso? Tudo que nós oferecemos, valores, o quanto você... qual é o valor do seu investimento, que não é um gasto, é um investimento. Quer saber de tudo isso? Vai aqui na descrição do vídeo e clica ali no link do curso. Clicando no link do curso, você fica por dentro de tudo isso. Tá tudo lá explicadinho para você. Beleza? Não deixe de clicar aqui no link do curso. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que também tá aqui na descrição do vídeo, ou através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Com certeza vamos esclarecer tudo isso para você. E não cometa o erro do último concurso. Deixar para estudar nas vésperas da prova. Legal? E depois que dá ruim, a gente começa a encontrar um monte de culpados. Menos a gente. Desculpa todo mundo. Mas o erro é seu e você não pode cometer esse erro novamente. deixar para estudar em cima da prova. Legal? Muito legal. Muito legal. E muito legal. Valeu, pessoal. Brincadeiras à parte. Estamos aí finalizando, né? Mais um aulão. Espero de coração ter ajudado. Agora, às 15 horas, já esquecendo, faremos um aulão. Já vai virar uma máxima aí aos sábados. ESA, 11 horas. ESA, 15 horas. Tá legal? Então, já anota aí na sua agenda às 15 horas. Hoje é o nosso primeiro aulão para ESA. Legal? Às 15 horas vai rolar um aulão específico para ESA. Então, ESA, 11 horas. ESA, às 15 horas. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço e matemática. para passar. Valeu, pessoal. Abraço.